Fala galera, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Galera, tá frio aqui galera, amanheceu, é gelado aqui em Curitiba, nem sei quantos graus tá, mas tá frio hein, domingou galera, domingão, 5 e meia da manhã, olha o som de, esqueci o nome desse cara aí, agora vamos tirar aqui já, posso malone? Galera, estamos de serviço aí, hoje estamos 12 horas na viatura aí, serviço diurno aí, das 6 da manhã às 18 horas, domingão galera, tá meio frio, final de mês aí, então acredito que hoje seja um dia meio paradão aí pra nós aí, eu digo paradão né, sem muitas ocorrências, ou não também né galera, não tem como saber, às vezes tá tudo tranquilo, e o bagulho pega fogo aí, mas é isso aí galera, vamos, como vocês viram no vídeo anterior aí, tô, vou começar a fazer uns vídeos nesse formato, meio que um vlogzinho, um pouco conversando com vocês, se der alguma ocorrência, eu mostro pra vocês, algumas abordagens aí né, e como vocês, como eu já falei pra vocês, tem turno aí que não dá, não dá ocorrência nenhuma relevante né, que nem o último vídeo galera, foi lá do caminhoneiro lá, momento de fúria lá, a minha viatura, pelo menos do horário ali que eu assumi né, a gente não atendeu nenhuma ocorrência, não caiu nenhuma ocorrência pra nós ir atender, eu não sei as outras viaturas da área ali né, na nossa companhia, eles fizeram algum atendimento, mas tava bem tranquilo a noite ali, é, por isso que a gente fez bastante abordagem, fizemos até algumas lá, eu nem gravei, porque às vezes é muito rápido né galera, a gente tá passando, já vamos abordar, e já abordamos, e nem dá tempo de ligar a câmera aí, beleza galera? Então, tô indo lá pra companhia, caminho da roça, e vamos gravando aí pra vocês, beleza? E aí, chegando assim aqui, os polícius já estão se preparando pra ir embora, minha barca tá ali na frente, e aí? A porta tá meio aberta, meio fechada, tem um carro aqui, vamos ver se conseguimos colocá-la na garagem, e aí, deu, fechou galera, vou pôr minha boina aqui já galera, proteger minha careca aí do frio, e aí, eu vou pôr minha barca, e aí, eu vou pôr minha barca, e aí, foi ali, eu vou pôr minha barca, e aí, eu vou pôrksenpeso, o super geliyor pra spiccá-la, e aí, e aí... Estou deixando contato com o solicitante, a princípio foi uma situação de rouco aí, situação de rouco, foi no dia 23 de novembro de 2020, o solicitante relata que um indivíduo abordou ele usando arma de fogo, o indivíduo usando arma de fogo acordou, a situação ocorreu no alto boqueirão, o indivíduo se invadiu no sentido Osternak, mas estou deixando contato com o solicitante para verificar qual é a situação do veículo ele está. Onde que eles estão? Benedito Lúcio Machado Deputado Benedito Lúcio Machado Deputado Benedito Lúcio Machado, 60 Ele fez o pior a equipe, mas ele esqueceu de ir na delegacia civil aí, provavelmente, e daí foi cancelado automaticamente, por isso vamos dar uma ligada lá primeiro Vai ficar feliz, hein? E ele, hein? Dá quase coelho? É, não, Benedito Lúcio Machado Não, Benedito Lúcio Machado Não, não está no sistema, mas Vamos ver se o, se o Vê se tiver recuperado o veículo, né? Deputado Benedito Lúcio Machado 850 metros É pertinho, Lúcio Machado Não, 1,400 Olha lá para baixo Olha lá para baixo, só do outro lado Olha lá Ô GPS, me ajude Vem com a mão É para o outro lado Sim Está louco, velho Olha lá Aqui, ó 3 mics 3 mics Direita, dá para você ir toda a vida reta Até o final e virar direita É para trás Atrás do senhor de Fátima, né? Vida reta até o final Ela acaba Você vira direita, ela vai cair nessa Benedito É Só é reta, entendeu? É Boa, mas foi roubado em 2020 Está com a mesma placa, hein? Pois é O cara não... Estranho, né? Pois é Estranho, né? Pois é Esse aqui esteja com dor mesmo Não vai saber O cara achou, sei lá Pois é, vai saber É, às vezes o cara recuperou o carro Já recuperou o carro O que? Roda em 2020? O cara ia ficar rodando E ainda perto, hein? Já está com dor Próxima esquerda E aí É a rua, acho que Vou botar o detalhe aqui Ó Ó A esquerda 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 Cuid, né? O que? Esse aqui, né? Ah Você pegou fogo, cara Tá vendo? Acho que ele deu Pobrinha, mas eletro É Nada a ver Pegou fogo, por exemplo Pegou fogo e o cara largou ele Exatamente O cara falou que passou às 6 da manhã Não tinha escape, né? Charly, ele tem 3 pontos? Possível, por favor É Eu estou em contato com o incidente Ele já recuperou o veículo aí Na princípio, ele deu um problema elétrico No veículo mesmo Ele está atingindo o português Para retirar o veículo do botão É Ele está na proximidade Da outra residente Que está em uma situação familiar Mas Na princípio, já recuperaram o veículo aí O veículo apresentou O problema elétrico É É Isso que a gente imaginou Ah Oi, não é tão velho O cara usou o extintor É E os caras ainda falam que não precisam do extintor Eu ainda falo que não é obrigatório Aham Pois é, se não fosse extintor Não fosse aí Tudo dito, pô Pegou fogo o carro Aí passou um Uber Isso foi o quê? 7h35 da manhã Aí passou um Uber Foi ali na igreja Ele pegou dois cubanos com dois extintor Vieram aqui e conseguiram apagar o fogo Eu tinha tirado tudo dentro do carro Joguei tudo na rua Aí agora está aí Eu já desci o kit para levar ele Não, tranquilo Não, tranquilo Alguém já me falou Acho que não É Foi que a gente ligou Tem informação É Porque ligado para a gente Que tinha um carro abandonado E tinha um alerta no carro Em 2020 É Em 2020 Ele foi furtado com uma carga em cima Ele também Ele tinha um bloqueador Tem um bloqueador inclusive Vai, com certeza Ele tem um bloqueador Mas vai, mas vai... É isso aí Tem dia de tristeza também É isso aí Tem dia de tristeza também Verdade, senhor Não tem seguro? Não? Não, não tem seguro Eu desespero que é, depende dele para trabalhar. Eu estou com esse e um caminhãozinho para dentro do problema. Olha, a gente viu aí. Já viu? Aí eu consegui abrir um pouquinho, daí eu lembrei que quando o carro está incendiado você não deve abrir, né? Não. Aí eu segurei, aí o Pia chegou com o extintor aqui, eu só levantei assim. É a mesma coisa que ligar a turbina. Ele enfiou o extintor aqui, um extintor de espuma, duas, três, já pagou tudo. É, salvou, né? E daí, depois pegou um outro de pó e fez um rescaldo em cima. Eu falei, pode parar agora, já pagou tudo. Mas tem que fazer seguro, senhor, já tem um seguro baratinho aí. Ainda mais o senhor que usa para trabalhar ainda. Mas é, as coisas estão difíceis. Eu sei que está, para todo mundo, né, senhor? Mas aí, agora ficou pior ainda, né? Entendeu? Entendeu? É. Mas é isso aí. Como o meu pai falava, só perde quem tem, velho. É verdade. Quem não tem, não perde nada. É verdade. Vamos, senhor. Eu vou dir... É verdade. O que é isso? Comprar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós... O que está? Passar? Passar? Passar aqui, não. Passar aqui, não. Éido? Dois, vamos. Esteper? Especial, não. Então, eu acho que fica aqui perto da frente e p extraira. Então, eu peguei até aqui. Vamos pela manutenção. É, eu não sei que aqui. Mas você pode estar aqui perto da frente. Um tempo aqui na frente? Nós vamos ter muito tempo. Você fica foda. Esse aqui está lá? Vocês são da ONI? Põe a mão nas costas E quando que é a tua bronca? 15? E a tua? A minha primeira foi em 2015 também? Faz 2 anos que eu saí Deu homicídio? Deu homicídio? Quando que foi o homicídio? O homicídio foi em 2011 Qual que foi a cena? Quero amanhã O sistema onde está? Sabe o TRG de cabeça? Qual que é? Vou puxar pelo rádio ali Copom de área de 70 Consegue puxar 2RG pra nós aí? Sétimo negativo Sétimo Você vai Bom, primeiro A princípio nada contra a antiforora mesmo hein? Vários indicativos hein? Sétimo negativo hein? Sétimo negativo Sétimo negativo Bom, primeiro A princípio nada contra o antiforora mesmo hein? Sétimo negativo 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 Música Sétimo negativo Despedental Sétimo negativo Sétimo negativo Sétimo negativo Sétimo negativo O que você veio pegar aí na biqueira aí? Aqui no Victor, aqui é muito maiado Hã? Aqui é muito maiado, não vale a pena E aonde você tá pegando então? Geralmente é com os parolinhos, com o Alvarez Ah velho É dando até o parolinho Até o Alvarez Viu? E dando que você arruma dinheiro pra comprar a droga? Eu dei o paciente de casa Faz? É isso né? Não, desde ali Nós estamos só pensando em entrar nas casas Isso tá fundido Você já foi preso, cara? Já Pelo que? Pelo 255 É, então O que que é o 55? Eu parei, sim Paredo, é só trabalho Você tá ficando aonde? Tô parando na Verô, 55 Às vezes eles vão ajudar na padaria, eles vão aviarem Tá roubando o fio também? Não Pra que esse alicate aqui? Esse alicate eu achei, senhor Ah, que curioso A gente acha um monte de fio Ah, é incrível É verdade Acha a outra dos... É, as coisas dos outros é fácil achar, né? Quando que você foi preso, cara? Nossa Nossa A gente tem um som, já Aí eu fui preso e mandado No ano passado Aí eu saio agora com muito dinheiro de jogar, né? Tá com mandado, será velho? Não Tem mais nenhum aberto e... Não Nem chegou a ficar preso Tem cinco anos Daí ele mandou, hein? Sabe o teu RG de cabeça? Não Como que é teu nome? A da... 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 Você que é o bom, meu grijão? Bem antigo era Era? Porque é bomba Porque eu tomava navo de genta Andava de skate Andava de skate E virou Verdade Exatamente Ele trocou as bombas pelo crack Melhor ter ficado mais bombas Verdade Estou mais saudável Pois é Não pariu Estou com a boca de 43 Muito velho E agora a cadeia tudo fechou O filme aberto não existe mais Agora tudo fechado Vai ser legal Obrigado Obrigado Olha Aquele preto É Novo hein Muito bonitinho Pode ser Graças Foi furto né Será que está fechado? Esse carro foi furto né Foi Já puxamos Só que foi ontem Ontem Desceu para onde? Desceu para onde? Esse cara estoura É É Camisinha Automático Automático Foi recuperado Foi apreendido Ou é recuperado Segurador Aqui Vamos ver Vamos ver Aqui Nós recuperamos Fiesta Fiesta branca do Uber Esperamos aquela vila Que tem uma praça Não sei sei Não é que é o nome aquela vila? São Carlos São Carlos Uhum Tudo bom? É Certeza que é delícia E aqui eles saíram Passar aqui Que os caras estão fervendo de moto Fervendo não? Tá São os mesmos? É Os seguidores Quando saíram O que é isso? Entra aí, né? Ah, boa! Passa a volta lá já É tudo aí, velho! Encontra o carro ali É carro antigo? Tem uns motopias? Não, não É isso, carinho? É a cerveja... É carro antigo? Só carro antigo? Tem que tirar então a viatura Não Vocês não precisam Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tudo bem? Tira aqui pra lá, saindo assim Arma, munição, caminete O que é que é que é a presença? Só colocar o nome Ou é que? Ah, que outro aí, cara! Conta aí Onde você vai lá em casa? Vai, até aqui, ó Ah, é? Já almoçaram? Já almoçamos, já Aham Estão na roda só então? Só na patrulhão Só na patrulhão Graças a Deus, por enquanto, tá Espero que continue, né? Tomara, né? Tomara É verdade, que hoje tá pesado É verdade Aqui pra baixo, que caponraço, né? É tranquilo, né? É tranquilo, né? É só aqui na parada com as patrulhão E eu ajudo na trânsula Aqui é bom Aqui é bom Aqui não roda muito não Ah, boa tarde, senhor Tudo bom? Tudo bem Uma lembrancinha nossa pra vocês também Boa, obrigado, senhor Você sabe que eu venci 200 carros E não ganhei uma lembrancinha, né? Eu coloquei Ah, tá bom, hein, barulho Tá bom, barulho Almoça Vamos Claro Bastão Os 13, não sei lá O que vai ficar? O que vai ficar? 60 e... 203 Não é do J10 Tá bom Então lá Aqui vai Aqui vai Aqui é Hum? Não tem mais nada, hein Não tem mais nada É ainda este lugar Onde está este carro aí Onde estão esses carros aí Viu? Viu? É tudo bom, hein Não, né? Não tem mais Tem mais um copão Não, se que tem Desbarra e, por favor Está aqui aí? Não Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Opa Você é branco, bom, e se era a Delta 22 no J10, por mentireza? Devia ter corte de combustível Aham Oh, mas cês tão bão hoje, hein? Porra, velho Tão achando tudo os carros, cara Meu Deus Tô ganhando uma folga, só a cerveja de hoje Só a cerveja de hoje Vai acabar a bateria aí, tá com o farol ligado Bom dia, parceiro, joga aí, só pra mim Tinha corte de combustível? Não sei qual que é bizuça Ah, mas os caras tão fazendo isso, né, velho? Ah, tá quentinho, hein? Os caras tão pegando o carro e deixando Hã? Foi agora, hein? Foi, cara? Cês tava passando aqui? Não, na hora que eu falei, vamos começar a patrulhar Ah, passaram? Aí eu falei, vamos lá O carro tava do lado agora A gente desceu aqui, olhei e falei, o carro ali Cês querem folga, né, Fiozado? Cês querem folga, né, Fiozado? Tchau, tá Vamo, vamos lá Vamo Não é por aqui que tem aquela pensão? É, tudo igual É por aqui aquela pensãozinha que Deus correria, não é? É na Marichal Rondon E lá embaixo, não é? Vamos para a cidade cercada, mano Desfriando de novo Desfriando de novo Desfriando de novo Cuidado! Cuidado! Cuidado, crianças! Nem nada, hein? Mas nem foi, pessoal que só estupindo da volta. Sai perguntando na rua, quem que é? Ei! Seis? Acho que tem esse número. Nessa rua mesmo? É. O Dr. José é essa mesmo, costa. É, acho que é aquele sobradinho, viu? Isso aqui é esse. É o único sobrado marrom que tem. Sobradinho. É. 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 O Dr. José. O Dr. José. O Dr. José. O Dr. José. Eita, se não apertar o botão não abre a porta mesmo, nossa O robô é a Alfa 03 Olha o cheirinho aqui, desta de São Cristóvão E aí galera, domingão é assim, fizemos alguns atendimentos de ocorrência, perturbação e violência doméstica, ocorrências corriqueiras do domingo aí, e fizemos algumas abordagens Mas fora isso, turno bem tranquilo, está tendo uma operação em várias viaturas Lá na praça do Semeador, no Sudo Cercado, nesse tempo deu um fervo lá Jogaram pedra nas viaturas da guarda municipal e coisa e tal Então agora está tendo uma operação lá Os desavisados, né, vão levar atraso, e a gente já vai finalizando aqui Vamos pra casa aqui, amanhã tem mais Ai ai, deixa eu ver, tudo tranquilo aqui Está esfriando aqui É galera, vamos embora, chegou a hora Uma hora boa, vou pra casa Olha o adesivão aqui, ó Se quiser adesivo galera, tem que me achar aí na quebrada Ou aqui na companhia aqui, eu sempre deixo alguns aí, tem que deixar mais alguns Beleza? Então é isso aí galera Então é isso aí galera É que nem eu já falei O serviço de domingo é meio monótono mesmo Só atendimento de ocorrência, hein Dificilmente tem alguma situação de vulto Então é isso aí Então é isso aí Vamos pra casa Tá frio aqui Parece que tá mais frio do que de manhã cedo Vamos pra casa descansar Que amanhã à noite tem mais Beleza galera? Então é isso aí Falou! E aí